Magalhães Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem pra galinha rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de choveô É curtir o verão Vem pra galinha rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de choveô É curtir o verão Vem pra galinha rojão Vem pra galinha rojão Calangulando ao calango da peitinha Tô tentando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele primo que vivia na raça Com اب Uma filha na barriga E com também a trilha pra criar Calangulando ao calango da peitinha Tô tentando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça Com uma filha na barriga E com uma filha pra criar As calangulando ao calangu, Lá na roça Com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha, pulmurão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Teu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha, pulmurão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Teu dever de verão Teu dever de verão 10% é dia nessa Entração Comparando Tete A CIDADE NO BRASIL